E se por um lado a procura por vacinas aqui na capital ainda é baixa, na cidade de Passo Fundo, no norte do estado, a Secretaria de Saúde comemora as metas atingidas. Segundo o último panorama da Secretaria de Saúde, foram aplicadas até o momento 29.712 doses. Nós estamos com todos os postos de vacinação, o pessoal está atendendo e está bem tranquilo, não está tendo muita fila, as vacinas estão aí, o pessoal tem vindo ser vacinado. A gente reforça para que eles busquem, porque nós temos um período até o dia 26, mas é importante que não deixem para a última hora, para que as pessoas possam vir nos procurar, que nós estamos com vacina. Do público pertencente aos grupos prioritários, os que vêm tendo maior procura são os trabalhadores da saúde, que já atingiram 58% da meta, e idosos com 54% da meta. Para mim é muito importante, porque a gente tem sempre medo da gripe, sempre cada vez que vai dando, dá cada vez mais forte. A gente está chegando dos 60% para cima, cada vez vai dar mais forte. Então a gente já previne muitos tipos de doenças. Nos grupos mais resistentes ainda estão as gestantes e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A nossa preocupação ainda continua sendo as gestantes e as crianças menores de 5 anos, que essas crianças dependem muitas vezes do pai para vir trazer, pai, um responsável, trazer essa criança para receber a vacina. E aí a gente vai estar disponibilizando no dia 13 de maio, então o dia D, o dia nacional da campanha, para estar viabilizando isso e a gente torce que esses números alcancem a meta nesse dia. Em Passo Fundo, a expectativa é vacinar 68 mil pessoas. Além dos 26 pontos de vacinação pela cidade, a central de vacinas, nesse ano, é no Clube Juvenil, no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto